E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver o belo sistema off-grid do nosso amigo Erismar Santos de Belo Horizonte, Minas Gerais, com 4 placas de 180 watts e um sistema em 24 volts. Dizemos sempre, sistema do nosso sonho. O sonho é individual e a realização de um projeto com um sistema off-grid é sempre um sonho e um aprendizado. Então, vamos conferir e aprender com o amigo Erismar aí, seu belo sistema. Já agradeço aí o envio do vídeo do amigo. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir. Vem aqui pedir o salvo, participar do salvo com a galera. Gostando aí da galeria de vídeo, aulas do canal, taca o like, taca, taca, taca o like, vinheta e vamos ver o sistema do amigo Erismar Santos. E vai ter tomada aérea, já aviso no final. Olá, pessoal. Até que enfim, o meu sistema fotovoltaico ficou pronto. Pelo menos ele ficou em condições de uso normal. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar, fazer um resumo do que é o sistema. E, então, eu vou resumir ao máximo aqui para não ficar muito grande. E, posteriormente, eu vou postar outros vídeos da construção de partes desse sistema, com um pouco mais de detalhes, ok? Então, eu vou aproximar a câmera do painel aqui, que é isso aqui. E vou mostrar algumas partes aqui, eu vou tentar explicar o que é esse sistema. Bom, eu queria começar agradecendo ao Tarciso Simone, ou melhor, aos canais do Tarciso Simone, que são dois. Ele tem o canal principal, que é o Tarciso Simone, e tem o Energia Solar Fácil, que é um canal secundário para vídeos mais curtos. Esses dois canais, eu tirei a maioria das informações para esse sistema aqui. Então, eu queria agradecer ao Tarciso pelas boas dicas, pelas boas ideias, pelas pesquisas que ele faz e pelas aulas que ele dá nesse sentido. Ainda que eu tenha conhecimento de eletrônica, energia solar, energia fotovoltaica, o Tarciso tem muito mais bagagem, e pesquisa muito mais, é um cara muito entendido nisso aí. Então, eu aconselho até o canal dele, para quem se aventure, ou queira desenvolver um pequeno sistema, aí eu entender mesmo sobre energia fotovoltaica, eu indico muito os canais do Tarciso, ok? Então, vamos ao sistema. Então, pessoal, aqui eu vou fazer uma apresentação do sistema, mas não vou entrar em muitos detalhes de cada componente, não. Basicamente, é só mesmo mostrar o sistema em funcionamento, ok? Vamos lá, então. O sistema é baseado em, hoje, quatro painéis de 280 watts. Então, o sistema é de 24 volts. Antes, esse sistema começou, como curiosidade, eu tinha apenas dois painéis de 280 watts. Era uma espécie de aprendizado, de exploração da energia fotovoltaica. E acabou que se tornou um sistema útil, que hoje economiza bastante energia. Aqui, é por onde chega a energia dos painéis, né? Que são cerca de 60 volts por AT, 22 amperes. Aqui, eu tenho dois fusíveis de 20 amperes. Eu tenho um DPS, que é um dispositivo de proteção. E tenho aqui um disjuntor de 20 amperes. É o único disjuntor para a corrente contínua que eu tenho nesse circuito, tá? Eu deveria ter mais aqui nas baterias, mas, por questões de custo, é dificuldade de encontrar esses dispositivos. E, também, não vi muita necessidade, sendo que aqui, o máximo é 24 volts, ok? Vamos lá. Então, finalizando aqui, que é o que, na maioria dos sistemas, as pessoas chamam de string box, né? É essa parte. Aqui, eu tenho um strip-down, que aceita ter 80 volts de entrada. E aqui, eu tenho outro strip-down, que aceita 40 volts de entrada. Esse aqui, é somente para o dispositivo de medição dos painéis aqui, ó. Esse dispositivo só vai funcionar com a energia dos painéis. Não tendo sol, isso aqui apaga. Esse outro, é dos termômetros. Esse, é, o relevo ligou aqui agora. Esse relevo sempre liga quando a gente vai gravando. Então, aqui, eu tenho um termômetro, que marca a temperatura do controlador de carga. Eu tenho o outro, que marca a temperatura do inversor. E esse outro, que marca a temperatura da fonte de suporte. Esse quarto termômetro aqui, ele seria, ou será, para monitorar as baterias, que estão lá embaixo. Tá? Por enquanto, ele está monitorando só a temperatura interna, atrás do painel aqui, onde ficam os fios. Mas isso vai ser mudado. Bom, vamos, voltando aqui à apresentação. Aqui, o controlador de 60 amperes, que é um Polo MR. Não vou entrar em detalhes, porque tem vídeo dele. Aqui embaixo, estão todos, quase todos os dispositivos de monitoração. Existem muitos dispositivos de monitoração, porque a minha área é eletrônica e eu gosto de ficar observando como funcionam as coisas. Aqui, o inversor propriamente dito, né? Que é um relevo de 3.000 watts real, né? Aqui embaixo, eu tenho os disjuntores de conexão das baterias e esses blocos de terminais. Que, a princípio, eu ia fazer de cobre, mas achei pronto isso aqui no AliExpress. E comprei esses dois blocos de 250 apéis. E mais um terceiro bloco aqui, que é o aterramento. Aqui, eu tenho um disjuntor que sai direto do inversor. Eu tenho aqui um protetor de surtos, que é multifuncional. Inclusive, ele faz o retardo da chave de transferência. Aqui, eu tenho um medidor que mede o consumo total do que sai do sistema. E tem outro medidor aqui, que mede da concessionária, quando agasta da concessionária. Podem ver que esse sistema, até hoje, acho que tem 34 dias que ele está funcionando plenamente. Alimentando quase que todos os meus eletrodomésticos. E ele já passou por aqui 101 kW. Sendo que desses 101, 14.5 foram da concessionária. Ok? Bom, vamos passar para a chave. A chave de transferência é uma dessas chaves comuns que tem aí, que vendem aí em sites chineses. Ela tem várias marcas. Por acaso, eles vendem essa chave aqui com essa marca aqui, ó. Semig, que é a concessionária da minha região aqui, ó. Que coincidência ou não. Sei lá, esses chineses, o que passa na cabeça deles. Aqui é um relé de acropamento. Esse relé serve para armar a chave ou mantê-la armada só quando houver energia da concessionária. Se não houver, ele não vai fazer a transferência. Ele vai deixar o sistema ir até a exaustão e desligar por exaustão. Tá? Porque não há razão dele fazer uma transferência quando não há energia da concessionária para fazer o suporte. Aqui tem uma fonte, que é uma fonte nominal de 24 volts, 20 amperes. Eu mexi nessa fonte, modifiquei ela, coloquei um dispositivo multifuncional aqui também e limitei ela a 17 amperes. Então, ela nunca trabalha no limite. Se ela não aguentar suportar o sistema com o que ela fornece, vai fazer a transferência. Coisa que o consumo aqui está alto, o relevo agora está armando com menos tempo. Mais mesmo. Mas o barulho é bem menor e eu já digo o porquê. Bom, aqui tem as plaquinhas. Uma é para a fonte, né? Para o suporte da fonte. E a outra aqui é de transferência. Quando o sistema está insuficiente, não tem energia suficiente nas baterias, ele vai fazer a transferência para a concessionária. Aqui uma tomada que está ligada direto na concessionária. Um disjuntor para os subsistemas internos aqui. Um disjuntor da concessionária. E mais dois disjuntores para a saída, para a distribuição pela casa. Esse relevo, acho que foi o único que eu não fiz vídeo, até mesmo porque era uma coisa muito simples. Ele... eu modifiquei o sentido de rotação dos ventiladores. Que anteriormente eles puxavam o ar quente de dentro dele. Resfriando lá dentro. Como eu coloquei nessa posição... Vertical. Vertical, é? É isso. Vertical. Então já há uma tendência natural do ar quente subir. Então quando não há consumo, praticamente ele nem liga os ventiladores. E quando liga, ele liga soprando. Pegando o ar frio daqui e só empurrando o ar quente para cima. Fazendo isso o barulho dele é muito menor. Então ele não tem tanto ruído quanto tinha antes. Que ficava aquecendo a carcaça. E toda hora ele soprando. Então isso parou. Ficou melhor assim. Eu gostei muito mais assim. Finalizando. Agora vamos para as baterias. Aqui uma bateria de 180 amperes. Outra bateria de 180 amperes. Aqui duas baterias de 60 amperes. E aqui um daqueles equalizadorzinhos de bateria que não funciona direito. Esse aqui inclusive é de um amigo meu que pediu para eu testar. Mas eu já vi que o Taciso já fez testes com isso aí. E chegou à conclusão de que ele não é bom. E eu também cheguei à mesma conclusão. Aqui eu tenho duas baterias de lítio que eu montei. Tem essa aqui e a outra aqui. Essas baterias estão trabalhando junto com as de chumbo ácido. Tem alguns inconvenientes. Mas o benefício que eu consigo é maior do que os inconvenientes. Então essas baterias me ajudam muito. Porque elas funcionam na hora que acaba o sol. Como uma espécie de repositório para as outras aqui. Elas vão equilibrando o sistema. Então eu tenho energia usando as coisas que normalmente uso. Até por volta de meia-noite, uma hora da manhã. Tudo funciona. Aí a fonte, depois disso, dependendo da demanda. A fonte arma, dá uma recarga e desarma novamente. Nesses 34, 35 dias que eu utilizei. Nenhuma das vezes houve uma transferência automática. As duas transferências que eu fiz foram para testes. Então a chave praticamente não tem atuado. Olha gente, quando o consumo está alto, o relevo sempre liga. Ele liga e deixa a temperatura aqui por volta dos 30 graus. Quando chega nos 32, 33, ele liga novamente. E fica assim. Ligando em curtos períodos de tempo. Bom, então sisteminha. É isso. Está funcionando perfeitamente. E agora vamos ver aqui dentro. Como que ficou. Aqui tem o dispositivo de trava. Mais conhecido como tranela. Gira aqui. E vamos abrir essa coisa. E aqui o criador do sistema. E aqui o mentor. Aí está, Cícero. E vamos ao que interessa, aos fios. Ficou assim. Aqui a distribuição no painel. Aqui a descida dos fios e saída para o terra. Lá para quem sobe para os painéis. Aqui um enchant para a medição dos painéis. Aqui o cabo das sondas de bateria. De medição de bateria. Que é individual para cada bateria. E aqui a saída dos fios de distribuição pela casa. Gente. O maior problema que eu tive aqui foi com a minha instalação elétrica velha. Eu não aconselho ninguém a aproveitar a instalação velha. Que se faça uma nova. Ou que se faça outra instalação. Paralela. Uma outra instalação junto. Ou se não. Que refaça a instalação velha. Se for utilizar um sistema fotovoltaico. Eu tive alguns problemas. Com a minha instalação aqui. Mas eu consegui superar esses problemas. E está funcionando direitinho agora. Tanto é que eu só resolvi gravar esse vídeo. Depois de quase 40 dias. E está funcionando direitinho agora. Chegou. 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 Desde já. Já agradeço ao carinho especial aí. Do amigo Erismar Santo. Lá de Belo Horizonte. Minas Gerais. Grande abração amigo. É uma satisfação. A gente ver um vídeo desse. Ouvir as palavras de gratidão. E tudo que foi falado. E o aprendizado que traz para outros amigos. E o incentivo. E o incentivo. Grande abraço mesmo. Muito obrigado. Vamos ver agora. Quem foi os amigos. Que pediram o sal. E garantiram o sal aqui. Estou falando. Mais um pouquinho lento. Talvez saia um pouquinho acelerado aí. Que eu dou aquela aceleradinha. Estava melhorando. Deu uma. Uma baqueada de novo. Se esses dias não melhorar. E ficar um dia sem gravar os amigos. Vai saber que eu estou cuidando da saúde. Mas com fé em Deus. Vamos tentar. Seguir em frente aí. Vamos ver aí. Quem foi? Nosso amigo Ailton Merreca. Grande abração ao amigo. Nosso amigo Júnior. Lá de Poço de Caldas. Minas Gerais. Grande abraço. Nosso amigo Juscelio. Lembra de Governador Valadares. Minas Gerais. Também. Nosso amigo Paulo Roberto. Lá em Mesquita. Rio de Janeiro. Grande abraço ao amigo. Iago de Uru. Uruó. No Ceará. Grande abraço ao Iago. Nosso amigo Elenil. Lá de Urilândia do Norte. No Pará. Grande abraço. Valeu aí amigo. Pela força. Nosso amigo Dielson Mendonça. Lá do Trato. No Ceará. Pediu aí um grande salve. Também a toda turma da região do Cariri Cearense. Grande abraço amigo. E mais uma vez. Um salve especial. Ao projeto aí. Do amigo Erismar Santos. De Belo Horizonte. Minas Gerais. Grande abraço. E os abençoeiros a todos vocês. Beleza.